Olá, sexta-feira, 22 de março, começa agora o Cidade na TV. Andresa Furini pediu vistas ao próprio projeto que visa dar transparência à lista de espera de pacientes que aguardam procedimentos via CROSS. Ela explica o motivo. Esse projeto de lei, na verdade, já foi aprovado ano passado no âmbito do Estado. O que ele visa? Dar transparência para quem está aguardando na fila do CROSS. O que é o CROSS? É o sistema regional, aquele que transfere pacientes para Serrana, Ribeirão, para outras localidades aqui da cidade e muitas vezes as pessoas não sabem em que lugar da fila está. Então, ano passado, no governo do Estado aprovaram uma lei federal para disponibilizar, no site do governo federal, essa fila, para as pessoas terem noção. O que eu pensei em cima disso? Vamos disponibilizar a nossa fila no município, porque para o paciente se encontrar numa fila do Estado, onde são mais de 650 municípios, é bem mais difícil, é bem mais complicado. Agora, no município, na nossa região, eu acredito que vai ser mais fácil. Eu protocolei esse projeto e, ao mesmo tempo, eu pedi uma vista dele, um tempinho maior. Por quê? Porque nesse projeto de lei do governo do Estado, ele fala que tem que ter uma integração entre as informações do governo do Estado e do município. Para o município fazer essa integração é muito complicado, porque é o Estado que regula, é o Estado que administra tudo isso. Foi aprovado ano passado, mas até o momento, o governo do Estado ainda não disponibilizou. Acho que está no fim do prazo, eu acredito que em menos de um mês eles vão disponibilizar. Esse foi o motivo de eu pedir uma vista para prorrogar um pouquinho essa discussão, porque com essas informações do governo do Estado, a gente consegue implantar no município e aqueles pacientes que estão esperando um exame, endoscopia, clonoscopia, uma cirurgia no joelho ou qualquer outra coisa que ele é regulado para a nossa região, ele vai conseguir ter uma transparência, saber quem está na frente, quanto tempo falta para ser chamado. É claro que a gente tem que considerar que nessa regulação existem algumas urgências, de repente um caso mais grave, então tem essa flexibilidade de um paciente de repente passar na frente do outro, mas mesmo assim isso é disponibilizado. E aí aquele paciente que está esperando há muito tempo, porque eu encontro pessoas que falam olha, eu estou esperando há anos, há quatro, cinco anos e não tem uma resposta. A intenção é ajudar, dar transparência e facilitar a vida dessas pessoas para saber quando vão ser atendidos, até quando vão esperar uma cirurgia, tudo que é relacionado à CROSS.